Como emitir a nova carteira de identidade? Antigamente, em cada estado você tinha que emitir uma carteira de identidade diferente. Hoje em dia não será mais assim. O cidadão terá apenas um RG no qual a numeração será o seu número de CPF. E esse documento vai ser válido para todos os estados brasileiros. O que você precisa para tirar esse novo RG? Lembrando que o novo RG é gratuito. A troca do RG antigo para a nova carteira de identidade, bem como a emissão da primeira via desses documentos, será gratuita. Porém, para emitir a segunda via será cobrada uma taxa que varia de estado para estado. Você não consegue emitir aqui o seu novo RG através da internet. Para solicitar o novo RG, basta ir aí ao órgão emissor da sua cidade e apresentar a certidão de nascimento ou casamento. A Secretaria de Segurança Pública será responsável para fazer as distribuições desses documentos. Assim que você tiver com o seu documento físico em mão, o seu novo RG, você consegue baixar ele no seu celular através da Play Store. Assim que você baixar o aplicativo, você vai escanear o QR Code que tem no seu novo RG. Assim, será baixado para o seu celular. Onde você terá também além da versão física, que é essa de papel que você vai receber na sua casa, como também na tela do seu celular. O novo RG é obrigatório, porém, as antigas carteiras de identidade ainda serão válidas até 28 de fevereiro de 2032. Então não se apavore que você ainda tem bastante tempo para emitir o seu novo RG. Como eu disse anteriormente, é bom relembrar que você não consegue retirar o RG pela internet. Aqui pela internet você vai conseguir apenas fazer o agendamento para você se deslocar até o órgão, onde você vai realizar o procedimento para retirar o seu RG. Somente após então você emitir o novo RG físico, você vai conseguir solicitar o RG digital através do app gov.br. E é isso aí pessoal, esse foi um vídeo de como você solicitar o seu novo RG. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até o próximo vídeo.